P-Po-Quim Rainha da Budaria Só piranha mesmo que se foda, eu tô solteira Só piranha mesmo que se foda, eu tô solteira Que se foda, que se foda, que se foda Eu tô solteira Só piranha mesmo que se foda, eu tô solteira Eu tento pro tento pros teus amigos P-Po-Quim Rainha da Budaria P-Po-Quim Rainha da Budaria Só piranha mesmo que se foda, eu tô solteira Só piranha mesmo que se foda, eu tô solteira Só piranha mesmo que se foda, eu tô solteira Eu tento pro tento pros teus amigos P-Po-Po-Quim P-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po Tu é terrorista, tamo junto, tá ligado?